O que eu quero apresentar para vocês agora, na verdade é inspirado em outra área, que é a área de negócios. Então, na área de negócios, existe um negócio chamado Business Model Canvas. E qual a ideia do Business Model Canvas? Ele é uma espécie de um template onde você, a gente poderia chamar de modelo, talvez, onde você vai construir visualmente um novo negócio. Desenvolver um novo negócio, um negócio existente. Então, ele criou esse quadro, que vocês vão ver como é que é, que é bem legal, onde você consegue, num espaço visual, organizar os tópicos, os elementos do negócio que você está montando. E você, desculpa, a pergunta é super tosse, mas o que é o template? Template é uma espécie de modelo, é uma espécie de... É quando você tem um... É que eu também não sei uma tradução em português, porque... É modelo... É tipo... É porque modelo em... É porque modelo em português pode servir para template, pode servir para model em inglês, né? Pode servir para as duas coisas. Então, a palavra é meio ambígua. Em inglês tem essa palavra template, que é quando você tem um modelo que você tem um esqueleto de alguma coisa que você vai usar para construir uma coisa. É como ela falou, por exemplo, você tem um PowerPoint e você tem lá um template de apresentação. Aí você abre o template e monta a apresentação. Então, ele foi criado por esse Alexander Ostenwalder, que é um teórico na área de negócios. Então, esse é o Business Model Alcambas, tá? Essa imagem não está ajudando muito a gente ver, né? Mas, talvez essa em português dê para a gente ver melhor. O que que ele faz? E isso é bem legal. Eu já trabalhei mais uma vez com o Canvas e isso funciona muito bem. Você tem um espaço com um quadro e você tenta colocar nesse quadro quem são os elementos que você acha que são fundamentais quando você pensa num novo negócio, tá certo? Então, por exemplo, quem são as parcerias, certo? Então, ah, eu quero construir um negócio novo, eu quero lançar um, sei lá, eu quero lançar um negócio na área de perfumaria, tá? Quem não ser meus parceiros se eu fosse lançar a perfumaria? Os fornecedores. Os fornecedores de, sei lá, matéria-prima, o cara que planta a flor que eu faço perfume, é um cara que faz o prasco, né? Mas também vai ser o cara que vai me ajudar a vender o negócio, a vender os perfumes, pode ser parceiro. Se for aquele negócio de, tipo, boticário, não é boticário, não é avon, né? Então, as próprias pessoas que são representantes da avon, né? Certo? Aí depois tem quem são as atividades, quais são as atividades-chave que vão servir a vida do negócio, tá certo? Quais são os recursos-chave? Qual é a proposta de valor? A proposta de valor é... É mais ou menos, eu quero dizer o seguinte, quando você adquire alguma coisa, um serviço, um produto, é porque aquele produto ou aquele serviço tem um valor pra você, tá certo? Se eu comprar um relógio, esse relógio tem um valor pra mim. Mas eu preciso deixar claro qual é a proposta de valor, porque às vezes é o seguinte, tem duas formas de eu ter uma proposta de valor. Eu posso ter um relógio funcional, né? Por exemplo, eu tô construindo um relógio que tem medição de pulsação e velocidade, não sei o quê, porque é o cara que corre. Então, a proposta de valor pra esse cara que corre é porque esse relógio vai ajudar ele num trabalho de corrida, vai medir pulsação, vai não sei o quê, não sei o quê. Então, essa é a proposta de valor. Mas eu também posso fazer um relógio que só mede as horas, mas é super elegante, super chique, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E é ultra caro, mas ele não é caro porque é mede as horas, porque qualquer coisa é mede as horas hoje em dia. Ele é caro porque ele, sei lá, é de ouro, porque a proposta de valor desse relógio é diferente. Ele não tá sendo vendido pela funcionalidade, tá certo? Qual é o relacionamento com o consumidor? Quais são os canais? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente não vai fazer esse câmbio, a gente vai colocar um outro câmbio, é só pra vocês entenderem o que é um câmbio. Quais são os segmentos dos clientes? Quais são os custos e quais são as fontes de receita? Quando você faz um canvas desse, e eu já trabalhei num canvas desse, esse é muito interessante, no final de tudo, você tem um mapa. Então, ele é assim, aqui tem um canvas, por exemplo, geralmente o pessoal faz com post-it, inclusive, é assim. Esse aqui é um canvas de uma empresa fictícia chamada CWB Hostel, que provavelmente foi feito em uma disciplina. Então, geralmente você vai botar post-it, geralmente você faz um canvas físico mesmo, e as pessoas vão escrevendo as ideias e vão colocando lá, no espaço, até conceber o negócio. Por que eu estou apresentando o canvas para vocês? Bom, eu estou apresentando o canvas porque o que a gente vai fazer agora é a gente vai tentar imaginar, ou adaptar, um canvas no sentido da construção desse artefato que vocês vão fazer. Então, que elementos eu tenho que ter em mente quando eu estou produzindo o meu artefato, o meu software, o meu aplicativo, ou seja lá o que for. quais são as dimensões que eu tenho que levar em conta. Está certo? Então, a gente vai fazer isso em duas partes. Primeiro, a gente vai tentar, em conjunto, esboçar o primeiro canvas. E depois a gente vai, vocês vão se reunir para começar a pensar um canvas para o trabalho, como preencher esse canvas para o trabalho de vocês. Está certo? Então, o esboço desse canvas tem que levar em consideração algumas coisas importantes. E uma delas é uma espécie de revisão das coisas que a gente viu aqui na disciplina. Então, por exemplo, a gente estudou várias tendências educativas e cada uma delas tem um certo valor. Cada uma delas pensa em alguma coisa. Ok? Então, se vocês, se a gente for retomar aqui o roteiro, e a gente consegue um pouco retomar o roteiro até olhando esse índice aqui da disciplina, aqui na esquerda, né? Então, a gente, por exemplo, viu, começou vendo aquela coisa do ensino centrado no conteúdo. Certo? Que, o que vocês acham que a gente entendeu ali ou viu de valioso? O que que tinha de interessante quando a gente estudou o ensino centrado no conteúdo? no instrutor, né? Aquela coisa do behaviorismo, o que que tinha de coisa interessante ali, apesar das críticas? Vocês acham que aquelas coisas que eles falavam de estímulo e resposta, de reforço da aprendizagem, independente das críticas que você vai ter depois, elas são válidas, elas acontecem na aprendizagem? Se não fosse, a gente não ia ter até hoje o software que usa essas coisas, né? errou, muito bem, acertou, acertou muito bem, errou, né? E, depois, o grupo de desenvolvimento cognitivo, é, PAPER, TPAG, o que que, o que que a gente tinha ali? Você já estava centrado no indivíduo, né? E aí? Eu estou tentando tirar, extrair de cada uma das coisas que a gente está estudando durante o semestre, tá certo? O que que você diria que se você fosse desenvolver uma proposta para a aprendizagem, o que que é importante naquilo ali? Que coisas, que lições você tira daquilo ali, na hora que você vai propor alguma coisa, tá? Então, eu estou perguntando, nesse desenvolvimento cognitivo, o que que você tem, tira de coisa importante ou interessante? A ideia de que o cara é um agente ativo, né? Que você tem que dar, na hora que você propuser, que você está propondo, você tem que ter a possibilidade de ele construir, né? De ele participar do processo, ele não vai ficar só, né? Consumindo. Tá. Eu acho que só dá pra ver se uma pessoa tem alguma coisa, se ela é capaz de produzir isso numa coisa diferente do que ela viu, sabe? Certo. Não numa proposta decorada, assim. Não só resolvendo uma questão, mas talvez quando enfrenta, por exemplo, um problema. É, só você tem que sair com aquela coisa pra outro lugar e o outro dos coisas. Certo. Jogos. A gente, não, aqui não. Ah, aqui a gente falou um pouco sobre o desenvolvimento de software educativo, mas depois a gente falou sobre simulação. O que a gente viu em simulação que é interessante? Ah, é a ideia que eu posso simular cenários, eu posso ter coisas, eu posso trabalhar com problemas, né? Eu posso ter enfoque nos problemas, tá certo? Inclusive, na simulação tem uma coisa que eu não vi vocês explorando muito. Posso ligar um pouquinho? Eu acho que está um pouco quente, né? Tem a parte de que, por exemplo, quando eu falei de simulação de empresas, tem aquela ideia de que a empresa, que você tem um grupo, né, que está junto resolvendo um problema e as pessoas trabalham em conjunto para fazer as coisas. é uma coisa, acaba sendo um aprendizado social no sentido do Vygotsky, no sentido que é assim, a gente vai aprender junto como ser uma empresa, né? Cada um aprendendo a sua parte, mas essa parte é articulada com as outras partes. A gente viu um pouco sobre jogos, né? Como é que os jogos, as tecnologias, etc. E aí, eu mostrei um pouco a ideia da teoria dos jogos, né? A vida é um jogo, né? E a gente tem que entender esse trade-off aí, né? A gente falou sobre mapas conceituais, aquela ideia de que eu posso tornar explícito a forma como eu organizo ou eu penso um conhecimento. A gente falou sobre a parte de ciência, literacia científica, né? Ensino de ciências, o que é importante. Objetos de aprendizagem, que foi uma parte mais tecnológica, né? de como você compartilha as coisas que você aprendeu, etc. E toda a parte que a gente tem visto nas duas últimas aulas que é a parte de comunicação mediada para o computador, que envolve as redes, envolve a forma como a gente interage com as pessoas, etc. Bom, então, esse é o contexto que a gente vai usar como base quando construir o CAM. Mas vocês vão entender daqui a pouco como é que a gente vai fazer isso, na verdade, tá?